Eu em cima da minha motinha pensei, fiquei olhando assim pro sinal, lembro bem dessa cena. Aí eu digo, é, já sei o que eu devo fazer. Segui e fui, começou a martelar. Não é da hora pra outra, né, que você muda. Comecei a martelar, martelar. E aí quando foi em dia 31 de dezembro de 2018, eu fui pra Brasília com mãe. E aí passei a dormir lá, de lá eu fui pra São Paulo e fui seguindo a vida. Mas sem avisar o índice, sem pedir nada pra o índice, tipo assim, eu morava na pousada debaixo de uma escada lá. E se ele já tava... Ah, ele já tava multimilionário. Só que assim, como eu já trabalhava com ele, não ganho rios de dinheiro, mas como eu já trabalhava com ele, achei por bem eu chegar em São Paulo e fazer as minhas coisas sozinho, entendeu? Então eu vou chegar lá, vou caçar um... Tu fez o que lá quando chegou, velho? Eu fui atrás de uma senhora que morreu recentemente também, a dona Neuza, me ajudou muito. E ela me alugou um quartinho. Só que o aluguel lá, é tudo contrato. E a dona Neuza fazia aluguel boca a boca. Então pra mim foi ótimo, porque eu cheguei, eu pagava direitinho e aluguei o quartinho lá. Sem saber o que eu ia fazer lá, não tinha o que eu fazer. Quanto era o aluguel, Bob? 700 pau, de um quartinho. A média de São Paulo. Teve outro que foi 900 que eu mudei também. Teve muita coisa nesse tempo. E aí o índice deu depressão em abril de 2019. Foi a primeira vez que eu fui na casa dele. Mas peraí, nesse período como é que tu se esquentou, cara? Eu trabalho com ele, entendeu? Eu trabalhava com ele. Já trabalhava com ele. Só que ao mesmo tempo que eu pagava 700 em aluguel, eu tinha que bancar algumas coisas da minha família aqui. Eu sempre banquei. E viver lá. Mas só o fato de eu estar em outro ambiente... Já. Pô, já é você... Já abre um pouco a mente, né? Do lance do... Pronto, aqui eu vou... Ainda continuei falando um pouco de política lá. Eu lembro. Ajudei o Jaco Stênio, no tempo da moto dele, que tu divulgou também. Até falei de ti também, que tu divulgou o lance da moto dele. Porque ele pegou a moto, o cara não teve bom senso. Enfim, muita coisa. Eu continuei. Até que a página da casa... Ali eu concordei totalmente contigo, cara. É, a questão do Estado, faltou bom senso, aquela coisa toda. Vou dar uma opinião minha. Muita gente me atacou dizendo que ele não está seguindo a lei. Eu falei assim, no fim das contas, quem é que segue a lei, cara? 100%? Vai lá, pega. O João Carvalho é que diz, não existe homem santo. Existe homem mal investigado. Quem é que segue a lei 100%? É, cara. É, então assim... É... Qual é a moral que tu tem pra falar que o Jaco Stênio está errado? O que é estar errado? A lei é um cara que escreveu o papel ali e disse que acontece aquilo. Você tem que seguir. Nem sempre vai ser possível. O que eu disse, eu não posso ser agente de trânsito e nem professor, que eu ia dar 10 pra todo mundo e todo mundo ia passar na minha blitz, que não tivesse bêbado, né? Pra causar um acidente. Mas todo mundo que... Se você é trabalhador, meu irmão, vai. Passa. O que eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sabia, voltando da... Quando eu passei na Federal, eu não sabia nem o que era licenciatura. Eu não viendo... Eu não tenho...